Flor de ir embora De correr o mundo afora Flor de sentimento Amadurecendo aos poucos Minha partida Quando a flor abrir inteira Muda minha vida Esperei o tempo certo E lá vou eu E lá vou eu Flor de ir embora eu vou E agora esse mundo é meu E lá vou eu E lá vou eu Flor de ir embora eu vou E agora esse mundo é meu Flor de ir embora É uma flor que se alimenta do que a gente chora Rompi a terra decidida Flor do meu desejo De correr o mundo afora Flor de sentimento Amadurecendo aos poucos Minha partida Quando a flor abrir inteira Muda minha vida Esperei o tempo certo E lá vou eu E lá vou eu E lá vou eu Flor de ir embora eu vou E agora esse mundo é meu E lá vou eu E lá vou eu Flor de ir embora eu vou E agora esse mundo é meu Agora esse mundo é meu E 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 agora esse mundo é meu